Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos conversar com o assessor de relações nacionais e internacionais da Uniso, o Osmar Renato de Barros Siqueira. Osmar, muito obrigado pela sua presença, como de prática do nosso programa, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado e o tema de hoje é você dar dicas e orientações sobre intercâmbio. Como é que a Uniso trabalha com os intercâmbios institucionais e os intercâmbios que o próprio governo, hoje federal, simula. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a sua formação. Gostaria que você falasse a sua graduação e quanto tempo você está na Uniso. Bom, eu sou graduado em Sistemas de Informação e sou mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba. Trabalho na universidade desde 2003. E você também, além da assessoria de relações nacionais e internacionais, que você é responsável hoje, também está ministrando algumas aulas ou está ficando só nos trabalhos administrativos? Devo iniciar no segundo semestre desse ano aulas, mas nesse momento estou somente com o trabalho administrativo. Você deve pegar aula em quais cursos? Possivelmente na área de comunicação e letras, são os principais cursos que eu tenho interesse de início, de momento. Como é que foi ter entrado na assessoria de relações nacionais e internacionais? Como é que foi o caminho que te levou lá? Olha, o caminho que me levou foi o próprio intercâmbio. O fato de eu ter estudado fora, no caso nos Estados Unidos, durante um período de três anos. Quando eu retornei ao Brasil, surgiu essa oportunidade na universidade, para alguém que já tivesse uma vivência internacional, uma experiência de vida internacional, e naturalmente um segundo idioma fluente, no caso o inglês. Então foi dessa forma que eu entrei na Universidade de Sorocaba, neste setor especificamente. E aí você fez esse intercâmbio, você estava em que período da sua vida escolar? Bom, o primeiro intercâmbio, meu programa de intercâmbio foi realizado em duas etapas. A primeira etapa ocorreu aos 16 anos de idade, quando eu fui para os Estados Unidos para concluir o ensino médio. O terceiro colegial eu concluí lá. E eu retornei ao Brasil... E estudava onde nessa época? Nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. Padilha. Na escola Padilha. Aliás, eu vim de Serquilho para cá, eu estudava na escola Arthur Bernardes, em Serquilho, e quando eu vim para Sorocaba eu estudei muito pouco tempo no Padilha. Mas você estava em uma escola pública. E como é que foi esse intercâmbio? Foi pelo Rotary? Não, foi um intercâmbio privado, são instituições que promovem o intercâmbio privado. E aí você lá nos Estados Unidos estudou onde? Qual cidade? Tá, eu estudei no estado do Mississipi, na cidade de Long Beach, o nome da escola era Long Beach High School. Foi onde eu estudei durante o ano. Como é que foi essa primeira experiência? De repente sair do Padilha, numa escola, você que veio de Serquilho, de uma escola pública, vai também no Padilha, de uma escola pública, e de repente vai para Long Beach, lá era uma escola pública, era uma escola privada? Uma escola pública. Uma escola pública. São poucas escolas privadas nos Estados Unidos para fundamental e médio. Elas existem, mas as escolas públicas têm melhor qualidade nos Estados Unidos. E foi uma mudança grande para mim, que estava, como você mesmo, estava em uma escola pública aqui, e iniciei uma escola pública nos Estados Unidos, mas a escola pública lá tem características, as escolas que nós conhecemos como privada aqui do Fundamental e Médio no Brasil. Então foi uma mudança muito grande para mim, não somente linguística, como também em termos de infraestrutura. Talvez até, não dá para comparar com uma escola A, B ou C aqui do Brasil, mas é possível que a escola, essa escola Long Beach, que era de uma cidade pequena nos Estados Unidos, seja melhor em termos de infraestrutura do que muitas escolas privadas aqui. A escola, inclusive, tinha banda de ótima qualidade, estádio, um bonito estádio, inúmeras atividades, digamos que extracurriculares, que o aluno pode optar, não é uma coisa engessada, a escola lá, você pode cursar. Por exemplo, eu tirei a carteira de habilitação numa aula oferecida pela escola. Dentro da escola? Dentro da escola. Então, a primeira carteira de habilitação, eu tirei os 17 anos, porque a lei lá permite isso, mas cursando um componente curricular durante um ano, tendo um instrutor, policiais, diversas pessoas indo conversar com os alunos, realmente educando as pessoas. E depois faz a prova prática? Faz a prova prática e aí você já consegue a carteira de habilitação. Agora, nessa estrutura, por exemplo, dessa escola, o ensino, ele era administrado integral ou era meio período? Como é que funcionava? Ou era meio período de instalação de aula e depois um outro meio período com essas outras atividades? É, a atividade, ela começava às 8 horas da manhã e se estendia até às 13 e meia da tarde. Então, digamos que período integral, né? E tinha refeição, tinha almoço, como é que era? Sim, tinha o almoço na escola. O café da manhã, não, mas o almoço era na escola. Era disponibilizado pela escola, pagava, o aluno paga, não paga, como é que era isso? Pagava-se uma taxa. Creio eu que haja um subsídio do governo, né? Mas, sim, nós pagávamos uma taxa pela refeição. É o que a gente vê em filme hoje, aquele, é o bandejão e tal. O bandejão, é. E é a mesma, como depois da high school, eu também estudei num college nos Estados Unidos, o college também, o refeitório, não muda muita coisa. A diferença é que no college eles já têm o café da manhã, acho que essa é uma diferença, né? Se tem o café da manhã. Aí foi num outro momento que você foi ou você terminou esse momento, terminou o ensino médio, voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil. Tá. E aí você fez, aí você foi em qual outro momento para fazer o seu exercício? Você foi duas vezes ou três vezes? Bom, três vezes. Porque a primeira vez que eu fui, foi para o high school. Eu voltei ao Brasil para resolver algumas coisas, algumas questões e deixei engatilhado, eu já tinha esse interesse de voltar lá para cursar a faculdade. Então, um ano depois, eu voltei para cursar a faculdade nos Estados Unidos e alguns anos depois eu participei de um terceiro intercâmbio, que aí sim foi do Rotary. Agora, nesse momento que você foi fazer a faculdade, você fez o curso inteiro lá ou você fez algumas partes lá e outras partes aqui? Não, eu fiz alguns componentes curriculares lá. Que faculdade do que você fazia lá? O nome da faculdade era Mississippi Gulf Coast Community College. Lá é um pouco diferente. Quando você entra no ensino superior, você não necessariamente já tem definido o que você vai cursar, no que você vai se formar realmente. Você, ao entrar num college lá, que pode ser o primeiro passo para você chegar na universidade, muita gente faz isso, né? Eu curso primeiro um college por questões financeiras e até de distância e depois, em um período, eles migram para a universidade. Então, quando você entra na faculdade ou mesmo no college, na universidade, se você entrar direto para a universidade, você escolhe um major, que eles chamam de major, que é o que você tem intenção de se formar. Então, dentro daquele major, nos primeiros dois anos, eles te colocam uma série de componentes curriculares, a maioria eletivos. Então, você escolhe os componentes que mais te interessam e, nesse momento, devido a contato com diferentes pessoas, com diferentes interesses, você acaba se informando sobre outros cursos e você tem essa oportunidade de mudar o seu major, né? Que você pode ter um major de ciência da computação, mas no decorrer do curso, contato com outras pessoas de outras áreas, você tem essa... é mais fácil de mudar de área. Isso já está valendo, já está contando um ponto para o seu diploma. Sim, sim, sim. Então, quanto tempo um curso de graduação lá? Com esse college, que é esse processo intermediário aí? Olha, o normal são os quatro anos, depende do curso, dependendo do curso, pode ser cinco anos, mas algumas pessoas lá, acho que é mais comum do que aqui, as pessoas levarem mais tempo para concluírem o ensino superior, né? Devido ao custo também, porque o ensino superior nos Estados Unidos é pago, né? Não existe universidade, existem universidades públicas, mas, porém, pagas, né? A pública, mas é paga. É, pública é paga, né? As universidades públicas, elas recebem um financiamento do governo, do Estado, né? E elas também cobram a mensalidade que eles chamam de tuition, né? Na universidade lá. Então, e as universidades, elas são mais caras, bastante caras. Mas, dependendo da universidade, inclusive, as mais renomadas nos Estados Unidos, o custo pode ser muito alto, né? E algumas pessoas saem da universidade lá endividadas por muito tempo. Existe um tipo, um FIES nosso aqui, um crédito educativo, que você vai pagando e dividindo, paga, aliás, não paga no momento, depois paga após a conclusão, tem alguma coisa parecida? O crédito educativo, deve haver alguma coisa do gênero, mas o que há nos Estados Unidos, que também tem uma ligação com quem a gente tem aqui no Brasil, funciona de forma diferente. Enquanto no Brasil temos o processo seletivo, o vestibular, nos Estados Unidos eles têm uma prova que todos devem fazer, que chama-se ACT. E essa prova é uma prova que avalia o nível de conhecimento do estudante para ele conseguir uma bolsa ou não. Então, se o aluno que faz essa prova tem um desempenho muito bom, ele acaba sendo contemplado como uma bolsa de estudo do governo americano. Outra possibilidade são os atletas, a própria escola já tem uma infraestrutura, a escola fundamental e média já tem uma infraestrutura voltada ao esporte, a universidade isso é melhorado e os melhores atletas que chegam à universidade, o governo pode optar por também oferecer uma bolsa de 100% para incentivar essa pessoa no esporte. Mas deve haver financiamento lá também, algumas fontes de financiamento nos Estados Unidos. Aí você fez essas disciplinas nos Estados Unidos e você conseguiu aproveitá-las no Brasil quando você veio ou serviu apenas para um... apenas não, né? Serviu para o seu... ampliar o seu repertório cultural? Não, eu consegui aproveitar alguns componentes. Não foram muitos os componentes que eu consegui aproveitar, mas aproveitei sim. Claro que a bagagem cultural, a experiência de você viver algum tempo fora é bastante interessante. É recomendado, recomenda-se, acho que para qualquer pessoa. É um crescimento pessoal, é um momento de crescimento pessoal, um momento de você conhecer uma cultura diferente da nossa, né? Aí você, essa foi a segunda vez, em que momento você voltou de novo para os Estados Unidos? Tá, depois de formado, depois de eu retornar ao Brasil, concluir a graduação aqui, surgiu uma oportunidade via Rotary Club, chamada Intercâmbio de Grupo de Estudos. e eu me candidatei nesse programa, houve um processo seletivo. Esse programa não existe mais, pelo menos os contatos recentes que eu tive com pessoas do Rotary, esse programa foi... ele não existe mais, estão tentando substituir esse programa por algo um pouco diferente, mas nessa ocasião, em 2008, houve um processo seletivo e nesse processo seletivo, as pessoas que tinham alguns critérios, né? Já terem concluído o curso superior, já ter um conhecimento linguístico melhor, né? O melhor conhecimento linguístico possível, né? No caso, já era fluente, então isso também ajudou bastante. E nesse intercâmbio do Rotary foi um período de um mês, mas bastante intenso. Foi um intercâmbio muito diferente dos intercâmbios convencionais, pois nós visitamos, havia um grupo, né? Cinco pessoas, um líder, mais quatro pessoas, de áreas diferentes. Então, diariamente, nós visitávamos consultórios de dentista, no caso, tinha um dentista no grupo, universidades, indústrias. E, do lado cultural também, eles nos levavam para conhecer diversos museus. Enfim, a gente teve uma atividade intensa durante 30 dias, mudando de cidade a cada um, dois dias, sabe? Uma coisa bastante interessante. Nesse período você já estava na Uniso? Já, já estava na Uniso, nesse período, sim. Aí, como é que funciona hoje a assessoria de relações nacionais e internacionais? Ela presta serviço para o estudante que está aqui e ela, de repente, presta uma consultoria, uma assessoria para escolas de fora que querem também trazer os seus alunos para a universidade, para a Sorocaba? Como é que funciona? Sim. A Uniso, ela tem uma série de convênios de cooperação acadêmicas, com instituições dos Estados Unidos, da América Latina, da Europa, Ásia. Esses convênios viabilizam a ida de alunos da Uniso para essas instituições e a vinda de alunos dessas instituições para a Uniso. E o contato com os alunos, tanto com os alunos da Uniso, quanto os alunos estrangeiros que vêm para a Uniso, é tudo mediado pela assessoria de relações internacionais da Uniso e também, claro, a universidade de origem desses alunos também auxiliam, tanto os alunos deles que vêm para cá, quanto os nossos que vão. Existem alguns momentos nos quais a assessoria da universidade de origem atua mais ativamente e depois de um período a universidade anfitriã acaba assumindo o papel principal, digamos. Nesse período que você está na assessoria, você tem ideia de que a Uniso mandou mais gente para fora ou recebeu mais gente? Recebemos, recebemos mais gente. E existem diversos motivos para isso. A questão que vem sendo até levantada durante a Copa, de ter uma infraestrutura para receber estrangeiros no país. Os alunos da Uniso, por exemplo, que vão para o Chile, que é uma das universidades conveniadas da Uniso, é a universidade maior do Chile. Ao chegar em Santiago, essa universidade fica na cidade de Santiago, capital do Chile, ao chegar lá, a facilidade para você alugar um apartamento, a facilidade de locomoção na cidade, é um fator que motiva outros alunos a irem para lá. Já os alunos que vêm da Espanha, ou mesmo da China, de outros países, da Rússia, já temos alunos da Rússia que vêm para o Brasil, eles enfrentam um pouco mais de dificuldade nessa questão de moradia e também no transporte público da cidade. Isso é quando eles chegam, quando já estão decididos em vir para cá. Não estou levando em consideração os fatores que fazem com que alguns dos alunos não queiram vir para cá. Pode ser fator econômico, mas outros fatores também. Agora, quando você monta uma estrutura dessa de recepção, você tem que ver a matriz do aluno lá, ou seja, a grade curricular dele, que curso ele faz, se nós temos algo parecido e semelhante. A Unilson tem que se preocupar com esse todo acadêmico e até essa moradia, onde ele vai ficar, como é que funciona isso? Sim. Após o primeiro contato da Assessoria de Relações Internacionais da Universidade Conveniada, indicando um, dois, alguns alunos para o intercâmbio, ao receber o nome desses alunos e o curso nos quais eles estão matriculados na Universidade de origem, nós já fazemos um levantamento do que a Uniso oferece naquelas áreas. Então, fazemos um levantamento inicial e também colocamos o coordenador do curso mais relacionado ao curso da Universidade de origem, ou algum professor do curso, para dialogar com esse aluno e já tentar planejar da melhor forma possível a vinda desse aluno e o que ele vai cursar aqui na Universidade de Sorocaba. Claro que depois que ele chega na Universidade, ele pode conversar com outros professores e pode conhecer outros componentes que ele não prestou tanta atenção e ele pode mudar, ele não vem já pronto, ele pode ter uma alteração. Mas a gente tenta sim saber qual é o interesse do aluno principal para que ele venha e ele consiga, porque algumas vezes o aluno precisa do aproveitamento acadêmico, do aproveitamento de estudos. Então, é importante que nós saibamos que o que ele precisa cursar, para ele não chegar aqui e de repente não oferecer o que ele precisa e ao retornar para o país de origem, para a Universidade de origem, ele tem algum prejuízo acadêmico. Para poder validar essas matérias que ele faz. Agora, existe uma área do conhecimento que é mais procurada em Sorocaba, na Uniso, quando esses intercambistas vêm? Eu vejo que não. Talvez agora esteja havendo um interesse um pouco maior pelos cursos de engenharia. devido ao fato da Uniso, da origem da maioria dos alunos que vêm para a Uniso, ser espanhol, de alunos espanhóis, e devido ao momento econômico que vive a Espanha, alguns alunos têm manifestado interesse nessa área de engenharia em vir para cá, não somente pela possibilidade do intercâmbio, mas também das possibilidades de estágio, de ter, unir ou intercâmbio acadêmico com uma oportunidade profissional aqui no Brasil, através do programa de estágio, e se preparar a ter uma bagagem maior e aumentar as suas possibilidades de trabalho ao retornar para o país de origem. Nesse momento que a gente está vivendo, como estamos colocando no programa agora no mês de julho, a Uniso hoje tem quantos intercambistas? A Uniso está com cinco alunos intercâmbio nesse momento. Estrangeiros? Estrangeiros aqui. Já alunos da Uniso para fora, eu não tenho exatamente esse número, mas nós devemos estar com cerca de 15 alunos fora do país nesse momento. 15 fora do país. Uniso já se identificaram, já conseguem se virar, já falam um pouco português, como é que é? Já. Os alunos não têm muita dificuldade, como eu já disse, a maioria dos alunos que vêm para a Uniso são da Espanha. Então, especificamente da região da Galícia, na Espanha, norte da Espanha, e o galego é o berço do idioma português, ele tem muita similaridade com o idioma português. Então, esses alunos acabam não tendo muita dificuldade com o idioma. Já, como eu também já comentei, a dificuldade que eles encontram, a maior dificuldade que eles encontram, que eles acabam comentando, é com relação ao transporte mesmo. O Diver do Sorocaba ser uma cidade grande, e é o sistema de transporte público, a maneira como funciona, é diferente do que eles estão acostumados no país de origem. Saí do bairro, descer até um terminal, do terminal vir pegar outro... Isso, é isso, eles acabam comentando isso, que eu tenho que parar no terminal, pegar outro homem, é demorado, demora muito tempo, dependendo do local onde eles estão morando em Sorocaba, demora bastante tempo eles chegarem até a universidade. E alguma coisa curiosa nesse período que você está na assessoria, de trigamistas não quererem ir mais embora, de arrumarem namorado, namorada aqui, de se envolverem até arrumarem emprego, como é que, já aconteceu alguma coisa desse tipo? Já, já aconteceu coisas do gênero sim, de alunos que vêm para estudar, conseguem uma oportunidade de estágio, e depois do período de estágio, conseguem o emprego formal mesmo, conseguem a carteira de trabalho aqui no Brasil, e permanecem no país por mais tempo. Temos casos de alunos que permaneceram aqui sim. Já casos de namoro, sim, sinceramente eu desconheço. Já teve o caso de uma aluna da Rússia, que veio para cá, uma universidade conveniada, a Uniso, na Rússia, ela veio para cá, e ela namorava um sorocabano. Ah, já namorava, por coincidência você já namorava um sorocabano. É, por coincidência, esse sorocabano era aluno da Uniso, já havia feito intercâmbio numa universidade conveniada da Uniso, na Espanha, conheceu essa menina da Rússia lá, e ela veio para cá. Então, já aconteceram algumas histórias desse tipo. Agora, para quem está acompanhando o programa, e vem estudar na Uniso, já com a intenção de fazer o intercâmbio. Existe um curso que hoje manda mais alunos para fora, que é mais fácil mandar aluno para fora, de repente ele se identifica com uma área do conhecimento, já vem estudar na universidade, e quer, de repente, já estar na Uniso, já com o objetivo de ir para uma experiência internacional. Qual é o curso? O que você recomenda? Olha, a gente pode dividir isso em oportunidades de intercâmbio via convênio de cooperação acadêmica, estabelecido entre a Uniso e as universidades estrangeiras, e o programa do governo federal, que é o Ciências Sem Fronteiras. O programa, via convênio bilateral, o programa da Uniso, alunos de qualquer curso podem se candidatar. É claro que pode ocorrer, da universidade na qual esse aluno desperte algum interesse, não oferecer um curso relacionado à área que ele está estudando aqui na Uniso. Então, isso pode vir a ser um problema. Mas, não existe um curso que não possa se candidatar ao intercâmbio. Então, a Uniso. O programa Ciências Sem Fronteiras já estabelece algumas áreas prioritárias para contemplar essas bolsas de estudo, que são os cursos de engenharia, área de exatas, cursos tecnológicos. Então, no caso do Ciências Sem Fronteiras, eles têm área prioritária. Agora, o Ciências Sem Fronteiras, a gente não sabe se esse programa continuará em 2015. Eu imagino que sim, mas é um programa do governo federal. A meta era enviar 101 mil alunos até o final deste ano na candidatura. Claro que os alunos se candidatarem ainda este ano e forem contemplados com a Bolsa, eles vão retornar no final de 2015, talvez no início de 2016. Mas, não se sabe com certeza se esse programa será continuado. E pode ser que o programa de Bolsa do governo federal seja ampliado para outros cursos das outras áreas, comunicação, administração, que não são contemplados neste momento pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, pode ser também que surja, já li algumas coisas nos jornais referentes a isso. O nome, inclusive, vai ser um pouquinho diferente. Mas o importante para os alunos que têm o interesse em fazer o intercâmbio é estudar um segundo idioma. Seja ele espanhol, inglês ou outro. No caso, pode ser o russo, o mandarim, não sei. Os mais comuns são português e espanhol. Isso é muito importante, porque a Uniso não promove um intercâmbio linguístico. Ela promove um intercâmbio acadêmico. Então, o aluno que se candidata ao programa de intercâmbio da Uniso, ele já tem que ter um conhecimento intermediário ou avançado do idioma falado no país de destino. Esse é o principal requisito dos cursos do intercâmbio promovido pela Uniso. Já o Ciências Sem Fronteiras, além das áreas prioritárias, as áreas que podem ou não podem ser contempladas pelas bolsas, também existem outras regras, como o Enem. Os alunos precisam ter uma pontuação de, no mínimo, 600 pontos no Enem. O conhecimento linguístico também é importante no Ciências Sem Fronteiras. Apesar desse programa do governo federal também oferecer curso de idioma. Como o governo percebeu que os alunos que estavam se candidatando não estavam sendo contemplados pelas bolsas porque eles não atingiam a exigência mínima das universidades no exterior no que diz respeito ao idioma, o governo federal passou a oferecer também um pacote, que eles oferecem o curso do idioma falado naquele país de destino antes do aluno iniciar, cursar um componente curricular da universidade. Então tem a questão do Enem, o idioma, e tem um bom desempenho acadêmico. É legal que o aluno não tenha DP. Dependência nenhuma de uma disciplina. É isso. Osmar, quem quiser conversar mais com você sobre assessoria de relações nacionais e internacionais, quem está nos acompanhando, já é aluno ou quer ser aluno da Uniso, já tem intenção de, de repente, acertar a sua vinda para a universidade com esse objetivo, como é que pode fazer? Tá. Olha, eles podem entrar em contato pelo telefone 2101-7005, que é o meu ramal direto. Podem enviar e-mail, o e-mail da ARN, que é uma abreviação do nome do setor, assessoria de relações nacionais e internacionais, arn.niso.br. E, enfim, o ideal é que o aluno que está iniciando esse, começando a pensar sobre a possibilidade de intercâmbio, o ideal é que ele realmente ligue ou venha pessoalmente, aqui no prédio administrativo da universidade, venha conversar pessoalmente para a gente saber qual é o objetivo daquele aluno e poder, de repente, orientar da melhor forma. Tá certo. Osmar, muito obrigado pela sua presença, sucesso no trabalho que você vem realizando. Muito obrigado, professor Fernando. Obrigado. Vamos para o rápido intervalo e continuamos com o assunto. Daqui a pouco nós vamos conversar com Mei Yang, é uma chinesa, ela está fazendo intercâmbio aqui na Uniso. Em 20 anos, muita coisa mudou. Reaprendemos a democracia. A maior distância agora é um clique. E o telefone, quem diria, serve até para telefonar. Descobrimos mais sobre o universo, sobre os indivíduos e também sobre nós mesmos. Nos últimos anos, muita coisa mudou. E você, o que vai mudar? Mude seu mundo. Comece agora. Inscreva-se. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, vamos conversar com a aluna Meiyan. Ela está fazendo intercâmbio aqui na Uniso. Ela veio de Jiangxi. É uma universidade da China. Meiyan tem 23 anos. Meiyan, tudo bem com você? Tudo. E você? Tudo bem. Meiyan, você está no Brasil, em Sorocaba, há quanto tempo? Agora, sobre um ano e nove meses. E como é que foi aprender português para quem vem da China? É muito difícil? É verdade. É muito difícil. E você está fazendo algum curso de português ou você já estava aprendendo português lá na China? Quando eu ficava na China, nunca aprendi português. Quando eu já cheguei daqui, para aprender. Porque é um programa da minha faculdade para estudar língua português e cultura do Brasil. E você aprendia alguma coisa lá ou nunca aprendeu português lá na China? Nunca. E cultura do Brasil, você chegou a aprender alguma coisa lá? Não, também não. Porque eu só às vezes li livros para os brasileiros. São muito simpáticos. São batalhos. O Brasil é muito famoso. E também é futebol. E aí, por que você escolheu o Brasil e por que você escolheu o Sorocaba para fazer o intercâmbio? Ah, por que escolheu o Brasil? Porque é assim, agora a comunicação entre China e Brasil é muito, muito frequente. Por exemplo, cultura, economia e política. Agora, no mercado da China, não tem bastante estudante ou pessoa para aprender português? Então, agora precisa estudante para aprender português. Estudante parece um ponto para ajudar países da China e países do Brasil para comunicar. Então, também, quando eu estudava no ensino médio e estudava na minha faculdade, meus professores sempre falaram que o Brasil é o mais bonito país do mundo inteiro. Então, por que escolheu o Sorocaba? Porque, em 2008, o Uniso e a minha universidade fizeram um programa para fazer o intercâmbio. Então, eu escolhi o Brasil e escolhi o Sorocaba. E você veio daí para o Sorocaba fazendo o intercâmbio no curso de administração? Sim. Você já fazia faculdade de administração lá na China? Não, nunca. Nunca fez? Sim, porque na minha faculdade eu estudei de inglês. Direção é comunicação intercultural. É assim. E aí, o que você está gostando hoje do curso e gostando de Sorocaba? O que você já aprendeu, o que você está fazendo, o que é bom para você, o que você aprendeu? O que você aprendeu de bom aqui? Aqui? É. Aqui é bastante coisa. Por exemplo, quando eu já chegava daqui, eu encontrei meu professor Osmar, minha mãe brasileira e meu pai brasileiro. Então, quando brasileiros comunicaram, gostaram de beijar, abraçar. Então, no primeiro tempo, quando eu ouvi isso, fica chocante. Eu falo, oh, meu Deus. Você não beijava e não abraçava lá? Na China, não. Não. Embora fique com a família, entendeu? Minha mãe brasileira sempre me contou, você tem que beijar com sua mãe e seu pai. Eu falo, não acostume, porque entre a família, a cultura é bem diferente. A família fica junto, não beija, nunca beija, nunca abraça. É assim. Para nós, é muito difícil, não beija, é muito diferente. Então, primeira vez. Então, tá bom. Aí fica lá, oh, essa é a cultura do Brasil. Depois acostumei. Também, Sorocaba. A primeira impressão do Sorocaba, eu acho muito tranquila. Essa é, eu gosto muito, porque eu gosto muito da cidade mais tranquila, mais paz. É assim. Então, quando eu já chegava daqui, eu vi, oh, essa é a cidade, eu gostei muito. E qual é o nome da sua cidade lá na China? Cidade, eu estudo, ou a cidade, eu nasci. Então, que você nasceu, qual é o nome dela? Nome dela, Lichuan. Lichuan. Sim. Quantos habitantes tem em Lichuan? Quantas pessoas moram em Lichuan? Ah, acho que é, acho que é a mesma população com Sorocaba. É bastante. Você falou dos seus pais, pai e mãe aqui. Sim. Você está morando hoje com uma família sorocabana? Não, agora não, porque eu moro na Pensão República. Antes, minha mãe é brasileira e meu pai é brasileiro. Eles são donos na pensão. Então, porque eles me cuidaram bastante. Então, depois eu chamo eles, pais, mãe e pai. E você está hoje numa pensão, então? Sim. Mora numa pensão. Você veio sozinha ou você veio com mais alguém da China? Eu vejo daqui com minha amiga, minha amiga chinesa. Agora ela voltou à China. É muito triste. Agora só eu fiquei no Brasil. Você vai ficar no Sorocaba, no Brasil, por mais quanto tempo? Ainda não sei, mas eu quero ficar daqui mais tempo. Sim, porque agora ainda não sei, porque tem problema de visto. Entendeu? Mas eu vou tentar prorrogar. Agora, nesse período que você está no Brasil, você conheceu outras cidades além de Sorocaba? Eu conheci Força Iguaçu, Caldas Novas e as cidades perto de Sorocaba, por exemplo, Itu, também São Roque e São Paulo. E o que você achou dessas cidades todas? Qual foi a que mais você gostou ou achou mais bonita? Eu acho Sorocaba melhor. Melhor Sorocaba? Sim, porque, por exemplo, Força Iguaçu, ali é só um lugar para visitar. Se você só para visitar, tá bom, não tem problema. E São Roque, transporte, economia, comparado com Sorocaba, é pouco pior do que Sorocaba. E São Paulo, eu acho poluído bastante. Então, eu prefiro Sorocaba. Eu gostei muito de Sorocaba. Você já conheceu algumas indústrias, algumas empresas? Foi fazer estágio na área de alguma empresa, de alguma indústria, ou ainda não? Agora estou fazendo estágio na Nari. Nari é uma empresa nova da China. Aqui em Sorocaba? Em Sorocaba. O que essa empresa faz? Essa empresa é para fazer, produzir produtos, equipamentos de energia. Por exemplo, porque você vai transformar a energia. Então, você precisa de um tipo de máquina para transformar para essa família, para essa família. Então, eles produzem esse tipo de equipamento. E a nossa alimentação, o que você achou? Da alimentação nossa, das refeições que você faz, da comida, da China e da comida do Brasil. Como é que você se adaptou? Eu acho que o Brasil, brasileiro, eu pensei que os brasileiros gostam de comida frio. Também é comida cru. Então, para mim, eu prefiro comida quente e comida cozinhada. Então, quando eu já chegava daqui, não acostumei. Eu não gosto de feijão, não gosto de... quase não gosto bastante de todas as comidas do Brasil. Mas agora eu acostumei. Então, quando eu trabalhava na empresa, no almoço, eu sempre comi feijão, feijão. Arda, salada, todas as comidas, eu comi agora. Mas antes não acostumei. Mas agora... mas eu gosto muito de churrasco. Churrasco? Você gosta de novo? Churrasco do Brasil, muito famoso. Na minha cidade, onde eu estudo. Então, tem um restaurante ali que leva churrasco do Brasil. E aí, como você chegou e você não conseguia acostumar com a comida, como é que você fez? Porque eu cozinhei. Você cozinhava? Sim. E o que você cozinhava? O que é o tipo de alimentação lá da China que é muito diferente do nosso? O arroz e feijão não existem lá. Ali tem. Mas na minha família, sempre usa arroz, usa feijão para fazer sopa. Assim. Então, aqui no Brasil, qual a diferença? Aqui, nós, quando nós cozinhamos, nós preferemos mistura, legumes e carne. Mas é carne não muito, só pouca carne. É mistura, cozinha juntos. Mas aqui no Brasil, às vezes só um pedaço de carne ou só legumes. Para nós, nós pensamos, se você quer mandar saudade, tem que comer carne também. Mas não pode comer bastante carne. Então, porque nós misturamos legumes e carne juntos. E com relação à cultura também, os chineses têm o hábito de comer carne de cachorro? Você já perguntaram isso para você? Eu, quase, quase qualquer brasileiro me encontrou. Eu não me falo, você come carne de cachorro? Eu falo, não, eu não come. Porque o meu animal favorito é cachorro. Eu não come. Mas na China, de verdade, tem bastante pessoas a comer. Mas não é tudo. Depende de lugares também, depende de pessoas. É questão de cultura isso? Comer carne de cachorro, depende da região que come? Sim, mas depende de lugares, sim. E o frango, a carne de frango, lá e aqui? Você achou o mesmo gosto? Achou parecido a carne de frango? Aqui é mais duro. Mais duro o frango daqui? Eu pensei assim. Mas a minha família prefere usar carne de frango para fazer sopa. Sopa. Sim. A sua família, lá na China, o seu pai e a sua mãe trabalham com o quê? Minha mãe tem uma jardim de criança. Então, meu pai é fazendeira. Não é porque a China fazendeira e diferente com fazendeira do Brasil. Meu pai parece para planta, arroz e tem plantação de laranja. E pela sua idade, você tem 23 anos, você tinha namorado lá na China? Não. E aqui no Brasil? Não. Não ainda? Não. Por que não arrumou namorado aqui ainda? Eu acho, a soldeira é melhor para mim. Porque, por exemplo, se eu, a primeira, em 2012, eu escolhi Brasil. Eu falei com minha mãe, mãe, eu quero visitar o Brasil. Minha mãe falou, tá bom, você pode ir. Então, se eu tenho namorado, meu namorado vai falar, oh, por favor, não vai, não vai. É assim, para mim é um tipo de limitação. Então, se eu tenho namorado, eu acho, eu posso ir lá, posso ir a bastante lugares para visitar, para conhecer o mundo inteiro. E aqui você já, mas já teve algum pretendente, alguém que já pediu você em namoro no Brasil ou ainda não? Tenho. Já tem, já. Porque a gente chama de paquera. É paquera, namoro. Você não está namorando, mas já teve. Então, pretendente. Tem, mas eu não quero. E com relação também a essa questão cultural do Brasil e da China, como é que você avalia as meninas, as roupas que as meninas vestem aqui, o comportamento das meninas, as baladas que você frequenta, as baladas do Brasil, como é que você compara com a China? Eu acho, é, balada e outra, eu acho, porque é, não, tudo essas coisas diferentes. Tem similares, então eu acho esse aspecto é similar, não é diferente. Eu acho, porque na China eu não sempre saio, eu sou caseira, só fica na casa, eu não gosto de sair, é assim. E aqui também você não sai ou você vai para a balada de vez em quando? Só foi uma vez. Uma vez. O que achou da balada? A pessoa fica muito feliz. A pessoa fica muito feliz na balada? Sim. E fica feliz porque bebe na balada? Por que você acha que fica feliz? Porque esse é difícil para descrever, é assim, é sentimento é assim, porque, por exemplo, quando eu já chegava do Brasil e eu fui a São Paulo para assistir carnaval, esse é um tipo de sentimento. Quando você viu, então você vai pensar, oh, brasileiro, eu sou muito feliz e também é muito simpático. Você pode ter esse sentimento, não pode descrever por que você pensar assim, mas quando você fica lá, você vai ter esse sentimento. Você quando estava na China, você estudou sobre o Brasil e você falou do futebol. Hoje você está acompanhando os jogos da Copa do Mundo? Sim, eu apoio o time do Brasil. Assistiu o jogo ontem? Ontem, assisti. E o que achou? Eu acho que o time do México é muito forte também, mas eu acho que o Brasil vai ganhar. Vai ganhar. Depois que você terminar o intercâmbio em Sorocaba, você pretende conhecer outras cidades no Brasil ou quer conhecer outros países? Meu planejamento é assim, eu quero, na próxima estação, eu quero visitar Rio de Janeiro, depois Amazônia, depois Salvador. Porque esses três lugares são muito famosos também. Quando eu já chegava daqui, bastante pessoas falavam, você tem que viajar no Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro, na China, quando você conversa com alguma pessoa, eles vão falar, oh, Rio de Janeiro. Também, você lembra, tem um filme chamado Rio. Também é muito... Quando eu assisti esse filme, eu pensei, eu tenho que visitar o Brasil. Também, minhas amigas, meus amigos, quando eles assistiram isso, eu falaram, Sofia, fica no Brasil, por longo de tempo. Então, eu vou visitar o Brasil. Então, você vai ser tradutor. Sofia é o seu nome em português hoje? Sim. Você que escolheu? Minhas amigas brasileiras, é assim, quando eu já cheguei do Brasil, eu fui shopping com o meu professor, Osmar. Então, eu encontrei duas brasileiras brasileiras. Então, quando, porque eu e minha amiga chinesa falaram chinês, essas duas pessoas estavam aprendendo chinês. Quando ela, oh, você é chinesa? Então, eu falei, sim. Então, você tem nome brasileiro? Eu falei, oh, desculpa, eu não tenho. Então, ela falou, tá bom, eu vou dar dois nomes para vocês. Então, ela escreve Melissa e Sofia. Então, ela escolhe Sofia, ela escolhe, minha amiga chinesa escolhe, escolhe eu, Melissa. Você gosta de Sofia? Gosto, tem. Só tem um problema, é, tem bastante pessoas que chamam Sofia, especialmente de criança. Agora, May, você dentro desse projeto seu de vida, de intercâmbio, você conheceu também, e vem mantendo algum relacionamento com os chineses em Sorocaba? Sorocaba tem muitas lojas populares de chinês. Você já foi lá conversar, bater papo, lembrar da China? Você tem amizade com os chineses aqui também? Tenho, mas não tenho bastante. Só conheci três famílias. Não sempre foi, porque, é assim, porque, é assim, eu sou caseira, só fica na casa. Também, é, outro motivo é, assim, é, porque, às vezes, chinês, você sabe, chinês fica mais, é diferente com brasileiros. E, às vezes, brasileiros, eles prefiram ficar quieta. É, muito sério também. Então, também, eu conheci as três famílias chinesas. Então, só, às vezes, para visitar, visitar, visitando eles, não sempre. Meio, quem quiser conversar com você, você tem um Facebook, você tem um e-mail, como é que faz para conversar com a Sofia, com a Meio Young? Amigos? Isso. Chineses? Isso. Quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, quer conversar com você, fazer amizade com você, como é que faz? É, é assim, você, porque eu, você, eu quero conversar com brasileiros, eu uso o Facebook, mas eu quero conversar com chineses, porque China tem uma, um tipo de, bem parecido com o Facebook, mas não é Facebook, chama KK, KK. Não, não, eu uso isso para conversar com minha família, com minhas amigas e meus amigos, mas eu sinto saudade da minha mãe chinesa, eu vou ligar para ela. Sim. Agora, então, quem quiser falar com você no Facebook, como é que é o seu nome no Facebook? Meiyang. Meiyang. Sim. Tá certo. Meiyang, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Sucesso para você aqui no Brasil. Obrigada. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade.niso.br ou na nossa fanpage lá do Facebook. Curta lá, é o programa Uniso Comunidade. E agora você pode rever todos os programas que já foram ao ar pelo YouTube. Nós temos um canal, é o programa Uniso Comunidade no YouTube. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Em 20 anos, muita coisa mudou. Reaprendemos a democracia. A maior distância agora é um clique. E o telefone, quem diria, serve até para telefonar. Descobrimos mais sobre o universo, sobre os indivíduos e também sobre nós mesmos. Nos últimos anos, muita coisa mudou. E você, o que vai mudar? Mude seu mundo. Comece agora. Inscreva-se.